A procura do amor, do baile de favela O polo branco, a da la coche é ima dessas cadeiras Tô de jacaré, caçando as pererecas Se você mostra o meu piru, te macer Se você mostra o meu piru, te macer É pô nessas cachorras, porra Se você mostra o meu piru, te macer Se você mostra o meu piru, te macer Te macer, te macer Brincar com meu jacareca e eu brinco com a pereré Se você música meu bruto e macer Se você música meu bruto e macer É só nessas cachorras, porra No beco da Marconi meu piru te atravessa Rasgou minha lacoste, que piranha perversa Na minha pica tu senti contrai, senti contrai, cai, cai Na minha pica tu senti contrai, senti contrai, cai, cai Na minha pica tu senti contrai, senti contrai, cai, cai Na minha pica tu senti contrai, senti contrai, cai, cai Caica 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 caicapirireca Pensando na minha peça Caica a pereré Caica a pereré É pra ler da cachorra, porra Pirireca Se você música meu bruto e macer Já que caiu com a pepeca Agora nóis vai macetar Toma, toma a pirocada dos draqueiras de lá De lá, de lá, de lá, lá Já que caiu com a pepeca Agora nóis vai macetar Toma, toma, toma Toma dos draqueiras de lá, lá Toma, toma, toma Toma dos draqueiras de lá, lá Tô de jacaré Caçando as pererecas Se você moscar meu piro te macer 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 Brincar com meu jacaré que eu brico com a perere Se você moscar meu piro te macer Se você moscar meu piro te macer É só nessas cachorras, porra No beco da Marconi, meu piru te atravessa Rasgou minha lacoste, que piranha perverso Na minha pica, tu sente contra, e senti contra, e cai, cai É polícia cachorra porra Ká 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 kak P desireca vem sarrando na minha peça Ja que caiu com a pepeca agora noi vai macetar Toma, toma a pirocada dos draqueiras de la De lá, de, de, de lá lá Já que caiu com a pepeca Pepeca, pepepepepeca Agora nóis vai macetar Toma, toma, toma Toma tu zaqueira de lá lá Toma, toma Toma tu zaqueira de lá lá Tô de jacaré Caçando as pererecas Se você moscou meu piru te maceta 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 Te maceta, te maceta É só nessas cachorras, porra Se você moscou meu piru te maceta Se você moscou meu piru te maceta Se você moscou meu piru te maceta Te maceta, te maceta Só tem depressão quem não conhece o terror da norte, caralho Tá pra acabar, tá bom?